Ainda não sabe se vai ver Nossa Senhora no fundo de um sapato, mas está claramente apostada em fazer frente a todos os comunicadores motivacionais, aspiracionais, conselheiros pessoais, vulgos coaxes, que prometem sucesso em troca de fé e dinheiro. Joana Marques vai fazer um espetáculo no Altice Arena, mas a sua ideia não é competir com os outros humoristas que já ocuparam aquele recinto, como é o caso de Ricardo Araújo Pereira ou Bruno Nogueira. Joana Marques quer marcar presença naquela que tem sido a meca dos comunicadores motivacionais, que prometem mudar a mudar a vida das pessoas. No caso de Joana Marques, ela não promete o melhor, mas o pior. O pior de cada um de nós. Desconfia. Assim se chama o espetáculo marcado para 23 de março do próximo ano. Será sobretudo sobre o falhanço e não sobre o sucesso. A seis meses da data, os preparativos já começaram e esta segunda-feira foi dia de visita ao recinto do Altice Arena, para começar a conceber o que irá apresentar. No local, Joana Marques disse já ter em mente algumas das coisas que pretende fazer, assim como alguns dos convidados que pretende ter em palco, mas ainda não quer revelar pormenores. Naquele espaço sucede assim a pessoas como Susana Torres, de que já falou várias vezes em Extremamente Desagradável, Programa de Humor da Rádio Renascença ou Cristina Ferreira, aquela que encontrou a imagem de Nossa Senhora no fundo de um sapato lobaltino. A humorista e colaboradora de Ricardo Araújo Pereirem, Isto é gozar com quem trabalha, aos domingos à noite na SIC, disponível também em podcast, tem vindo a divulgar vídeos com mensagens inspiradoras e aspiracionais nas redes sociais, nos últimos dias. Mas, para sua surpresa, muitas das pessoas que a seguem não o perceberam que não era a sério, ainda que o seu livro vai correr tudo mal no primeiro e provavelmente o último livro de anti-ajuda, manuscrito 2019. Já fosse um sinal do seu ceticismo e embirração face a este tipo de discurso, de que basta acreditar e ter objetivos para alcançar o sucesso e o conforto financeiro. Joana Marques diz que, como qualquer coach, já está à procura de um lema. Mas, por enquanto, apenas se sabe quanto custará assistir ao evento. Os bilhetes para a Desconfia, que pretende fazer a 23 de março do próximo ano, estão disponíveis para venda desde esta terça-feira e custam entre 27 euros, balcão 1, sem lugares marcados, e 80 euros, plateia VIP, concessão de coaching. Com preços intermédios a bilhetes para o balcão 0, a 30 euros e 35 euros, plateia A, 40 euros. E plateia VIP, 45 euros.